Palhaço do funk oficial, solta a putaria porra DJ L30, o mago dos beats Do jeito que você mete não dá pra aguentar Se eu botar dou na pepeca, baby eu vou gozar Vai botando no talento, não para, não para No ouvido eu vou se mendo, pode ser safada Do jeito que você mete não dá pra aguentar Se eu botar dou na pepeca, baby eu vou gozar Vai botando no talento, não para, não para No ouvido eu vou se mendo, pode ser safada No ouvido eu vou se mendo, pode ser safada Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu ex Só botar dou nervoso e eu gosto do pololô Por isso a Thaísinha voltou Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu ex Só botar dou nervoso e eu gosto do pololô Por isso a Thaísinha voltou Por isso a Thaísinha voltou Botando, botando, vai com força, amor 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 Tchau, tchau.